Que este vídeo seja o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta e conexão com o amor que habita em cada ser humano. As erupções solares começaram. Nos próximos seis anos haverá um estímulo extra em todas as energias que atuam neste planeta. Todas as vezes que essas erupções solares acontecem, ocorrem batalhas e eventos desastrosos. Ao menos alguns segmentos da sociedade poderiam se elevar. A atividade das erupções solares aumentou significativamente no Sol e está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas. Eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas... No planeta Terra, haverá um impacto significativo. Todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia... Chegamos a esse ponto no mundo... em que há menos que você acredite... Marque minhas palavras. Somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas... Infelizmente, as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo, você acredita que você entende? Você realmente entende? Como este planeta está girando? E como ele está girando ao redor do Sol? E como isso tudo está funcionando? E como isso está impactando o seu corpo? E como você está vivendo? E como sua respiração está acontecendo? Você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da sexta série? Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente... Com exceção de alguns cientistas de renome, talvez... Para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam... O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas. A ciência é geralmente como a religião. A única coisa é que com a ciência, você pode mudar de opinião a cada dois anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então, essas erupções solares estão acontecendo. O sistema nervoso autônomo é seriamente impactado por isso. Todo mundo sabe disso. Eu sei disso com base no que acontece no meu sistema. E eu vejo como isso está agindo nos sistemas de outras pessoas. O sistema digestivo, seu processo respiratório, sua capacidade de digestão, sua capacidade de respirar e absorver o que você precisa absorver, tudo é impactado pelas erupções solares. Então, quando elas começaram, as erupções solares começaram a acontecer e eu senti certas coisas no meu sistema. Então, perguntei a algumas pessoas o que está acontecendo. É como se parece assim. Daí, elas disseram, as erupções solares começaram. Nos próximos seis anos, elas estarão em uma frequência muito alta. Um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos. Então, agora, essa atividade solar, uma coisa é que, nas tradições indianas e nas escrituras e outras coisas, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que foi dito que quando a atividade solar aumenta dessa maneira, pode haver muitas mortes, pode haver doenças, pode haver guerras, pode haver desequilíbrios psicológicos, pode haver muita turbulência na vida humana e muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não, não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema? Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente? Ou vamos dizer que você queira voar? Você quer voar se o vento estiver soprando assim? Se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar? Mas, se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então, o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo? É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo? Isso é verdadeiro com todas as forças no universo? Então, as erupções solares também são assim? Bem, eu não previ que haveria uma pandemia ou algo parecido, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Porque eu não tento decifrar essas coisas com pensamentos, eu apenas vejo as coisas como elas são. Eu sabia que algo não muito bom iria acontecer com as pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós lançamos o livro Morte. Trabalhamos nele durante oito anos. As pessoas que estavam trabalhando nele queriam que ele fosse perfeito. A morte, sabe? Elas trabalharam nele, trabalharam nele, trabalharam nele, voltou para mim, eu trabalhei nele e o devolvi para elas. E outra vez, elas voltaram, mais uma pergunta, mais uma pergunta e ia e voltava. Foi assim durante oito anos. Então, eu coloquei um prazo. Tinha que estar pronto até o final de janeiro, de 2020 e em fevereiro nós o publicamos. Um monte de gente na Índia me perguntava, Sadguru, você sabia? Ei, não fui eu quem trouxe o vírus sei lá de onde. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu lhes teria dito, está chegando. Eu não sabia. Eu só sabia que alguma coisa não estava bem, que as pessoas iriam passar por algum tipo de turbulência. então nós lançamos o livro Morte e em março as pessoas estavam morrendo por toda parte, literalmente em todos os lugares do mundo, março, abril de 2020, vocês se lembram? Então, essas erupções solares começaram, talvez, há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade e pode continuar assim por mais quatro anos e meio. nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma ou se irá trazer realização e transformação para si mesma está nas mãos dos seres humanos. É por isso que o planeta consciente como um movimento torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar. Você vai dizer, ah, muito quente, ai, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas algo novo, cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é um momento em que tudo está sendo bem preparado. Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos quatro anos e meio, porque o próprio sol está comigo. Provavelmente, não é 100%, é bem provável. 80%, tenho certeza quanto a isso, mas pode haver uma pequena variação. Provavelmente, de meados de 2023 a meados de 2024, nesses 12 meses, provavelmente, ou pelo menos em nove meses, elas poderão estar em seu auge. Então, nesse período, vamos trazer realização espiritual para o mundo ou calamidades para o mundo ou as nações começaram a atacar umas às outras, eu não sei. Eu gostaria de ver algo muito positivo e maravilhoso acontecer, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem? Então, por que vocês estão quietos, eu sou apenas um homem? Nos tempos antigos, na Índia, certos yogis foram descritos como sahasranga, que significa que aquele yogi tinha mil braços. Eu tenho? Tenho. Só mil? Mais, pelo menos. Ei, vocês disseram, você tem um exército? Eu ouvi essa palavra. Um exército recebe ordens, seja o que for, sim, senhor. Sim, senhor. De qualquer forma, eu não quero um sim, senhor de vocês, mas eu quero que você se conscientize porque nos próximos anos será um período de maior carga neste planeta. Vamos usar essa carga para transformação, realização espiritual? Ou vamos apunhalar uns aos outros, matar uns aos outros, fazer coisas terríveis uns aos outros por causa dos estímulos que estão acontecendo em nossos corpos? se nós não tivermos econômicos, econômicos, então machucaremos uns aos outros. É onde nós estamos. Vocês irão observar à medida que for progredindo. E há estudos científicos suficientes hoje em dia para comprovar isso, que isso é... essas erupções solares foram marcadas no calendário iógico no passado. Sempre que as erupções solares aumentavam até uma determinada frequência, acontece o tempo todo, mas em certos momentos... Eu não acho que haja algum tipo específico de calendário para isso. Apenas acontece por quaisquer que sejam as razões. Eu não acho que alguém realmente tenha descoberto por que isso acontece. em nenhum momento. Porque, provavelmente, os ciclos podem ser de milhões de anos. Não há ninguém aqui para observar exatamente, porque isso acontece em um certo período. As nossas observações são todas de apenas alguns séculos, então nós realmente não sabemos. Mas todas as vezes que essas erupções solares aconteceram, grandes iogues surgiram naquela cultura. Ao mesmo tempo, houve batalhas, eventos desastrosos, às vezes terremotos, porque as forças magnéticas deste planeta e as forças termais no centro deste planeta foram todas influenciadas pelas erupções solares. Então, se um vulcão entrar em erupção, se você tiver uma visão panorâmica de um vulcão entrando em erupção a todo vapor, que visão fantástica, você não gostaria de perder isso, não é? Somente se você estiver no sopé da montanha e for se tornar parte da lava, é que isso não é uma coisa boa. Portanto, toda a força no mundo é assim. então, quando algo assim acontece, as populações deste planeta devem ter a sabedoria para estarem no lugar certo, para que essa força extra que está sendo exercida sobre este planeta possa trabalhar a nosso favor. é por isso que abordar cada aspecto da sua vida se tornou super importante. Do contrário, haverá dor, haverá morte, haverá problemas. Pelo menos, se nós não podemos mudar o mundo inteiro, isso também não deveria ser impossível para o nível de comunicação que temos hoje em dia, porque nunca antes foi possível nos comunicar com as pessoas como é possível hoje por causa das tecnologias que temos? Usando as tecnologias e as erupções solares, nós podemos fazer desses próximos quatro anos e meio um período extraordinário para a humanidade? Mas, se não fizermos isso, pelo menos alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos da população poderiam se levar? Aqueles que não fizerem uso disso, não sabemos como vai ser? Não é que algum tipo de desastre devastador irá acontecer, terremotos vão acontecer, enchentes vão acontecer, não é necessariamente isso, mas haverá um estímulo extra sobre todas as energias que atuam sobre este planeta, forças geomagnéticas e radiações nucleares e a cauda magnética que está lá atrás da Terra e a maneira como a Lua se relaciona com o planeta e como ela redireciona essas energias das erupções em direção à Terra, o que ela faz? Todas essas coisas terão algum tipo de estímulo? Quando há um estímulo extra, sabe, como no outro dia em que eu estava pilotando uma moto, hoje em dia as motos são modernas, quando eu pilotava, havia apenas um modo, o meu modo. hoje em dia tem os modos, modo off-road, modo de chuva, passeio esportivo, eu sempre mantenho no modo esportivo, seja o que for que eu pilote, porque eu quero potência total. Então, quando eu ando de moto, seja na Índia ou aqui, outro dia eu estava andando de moto, bem a roda traseira estava derrapando um pouco, porque... porque são motos altamente potentes, se você a colocar no modo de chuva, ela reduzirá, o que significa que ela fica em torno de 160 cavalos de potência para um veículo de duas rodas, isso é muito. Se você a colocar no modo de chuva, ela fica em 90 cavalos de potência para que seja mais seguro, mas você sabe, eu não gosto de segurança, eu morreria de tédio se fosse seguro, então eu deixo a moto no modo esportivo e piloto na chuva, é um pouco divertido, a roda traseira derrapa um pouco, mas, quando há uma potência extra, você pode fazer coisas que não poderia fazer sem a potência necessária, não é? Portanto, neste momento, nós estamos nesse tipo de situação, há um extra de tudo no planeta e isso vai aumentar nos próximos anos ou mais, quando isso acontecer, ou nós podemos quebrar nossos ossos ou podemos nos elevar, é o meu desejo que todos se elevem. Tudo o que pudermos fazer deve ser feito para vermos a humanidade se elevar, porque haverá um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. Se você está buscando evolução, nós não estamos buscando evolução, estamos vendo como fazer uma mutação em você. se você tiver que alcançar o seu próprio senso de energia levaria muito tempo. Determinadas épocas foram criadas em que essa energia estará no auge da sua intensidade. Há um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. de meados de 2023 a meados de 2024, este será um período fantástico. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. estamos ansiosos para interagir com você. Quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível? Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer M. Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar, uma pessoa muda que não pode falar, quais são os sons que ela faz? A, O, M. porque esses três sons não requerem o uso da sua língua? Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas três sons A, U, M. Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato, para misturar esses três sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas três cores básicas. Usando essas três cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas três sons básicos. Usando esses três sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar estes três sons de muitas maneiras complexas. Agora, estes três sons A, U e Mã são referidos como sons básicos ou sons universais, porque estes três sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir estes três sons juntos, o que você obtém? Não é OM? OM? Então, estes são os três sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, OM é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando OM como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja o ser realizado, ali estará o som OM. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som OM é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com AMÉM. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz AMÉM. se você remover o EN e disser AMÉM, fica AM HO. Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Ramá. Então, ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Ramán. Se Krishna vier para Tamil Nadu o que você faz, Krishnan. Se Arjun vier para Tamil Nadu o que você faz, Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu o que você faz, Bhiman. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. essa inflexão do An em Tamil é muito mais forte do que no aramaico? Amen. Você tira o En, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o En e diga Amin. Ah, é o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Amin irá reverberar no sistema? Porque o som raiz para a sua existência física é o som Amin. Quando o som Amin reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Am. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Am se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz Ah, fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna M. Ah 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 Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Om. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência. Especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção, pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você, em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores. Agradecemos a Agradecemos a Agradecemos a